32 mil litros de óleo ficaram espalhados pela BR-265 ali, em São João del Rey, depois de um acidente envolvendo dois caminhões na tarde dessa quinta-feira. O caminhão que transportava o óleo seguia na rodovia no sentido São João Lavras quando foi atingido na traseira pelo outro veículo que seguia no mesmo sentido. Ninguém se feriu no acidente, o corpo de bombeiros foi acionado em função do risco de dano ambiental. De acordo com a corporação, o óleo se espalhou por uma área de pastagem e não chegou a atingir cursos d'água. O trânsito ficou em meia pista enquanto a equipe do corpo de bombeiros controlava a situação. Você está vendo ali acidente em São João del Rey?